Tô no lado que deve ser legal pra bater risco, aquele martelinho de borracha. Isso tem? Tá, acho que vai ficar chiquinha. Tô pra próxima. Tá, tá, tá. Cuidado pra fazer. Deixa a venda. Agora. Não pode fazer graça, não vai ter não. Comprar uma coisa. Tá, é boa. Não, não consigo. Vai. Segue o dia, de frente pra beia. Segue o dia, sem medo de sorrir. Segue o dia, atrás do guia. Segue o dia, guerreira menina. Três. Ela fugiria, desculpa os olhos da burguesia. Tudo sinal de lá, voltando a alegria. Tantando o inquilíbrio como o sobrão guia. Maria, não sabia o que ela queria. Segue o dia, todos no mundo na sentia. Ele fez a um dia, sem medo e na vida. Mas Maria, na sua filha, sem medo de sorrir. Com o sol e o seu carro sorria. Todos os dias correria. Com o arduinho objetiva. Sem pagar sem guia. Quando ela partiu, a tendência de quando sentia Era dançando a pedia, a profissão em paz Mariana só pensava em crescer Quando tudo disser irá vencer Mariana só pensava em viver Quando tudo disser irá vencer Que ela pensava em crescer Mariana só pensava em crescer Quando tudo disser irá vencer Mariana só pensava em viver E segue aquela vida que eu brinco em crescer Chega um dia 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 em crescer Deixar um dia, de ser alguém na vida Mas Mariana dormia, tanto que ela vivia E com os sonhos que quase sorria Todo dia correria, foi todo dia Relativa, sem parar, seguia Não faltava, não faltava, todas as vitórias sentia Para Deus ela perdia Proteção e paz Ah, ah, ah Mariana só pensava em crescer De pé e da vez Mariana só pensava em viver Sai, então ela me deu seu livro Receber Mariana só pensava em crescer De pé e da vez Mariana só pensava em viver Sai, então ela me deu seu livro Receber Chega o dia Minha filha Chega o dia Minha filha Segue o dia De pé e da vida Chega o dia Queira menina, queira menina Queira menina, queira menina